Jesus desce aos três, depois segue para ele orar. Quando Jesus está a orar, volta, encontra os três a dormirem. Jesus fica decepcionado, porque os seus discípulos que deveriam estar com ele estão a dormir. Aqueles dos quais ele havia confiado. Preciso dizer para você que existem alguns problemas, existem algumas realidades na sua vida, que as pessoas mais íntimas não estarão aí consigo para sofrer a mesma dor consigo. Até familiares vão te abandonar quando você precisar. Mas isso não começou com você, isso começou com Jesus Cristo. Porque aqueles que eram mais íntimos de quem ele esperava, que estariam a vigiar com ele, não estavam aí, já estavam no sono, talvez já aconteceu na sua casa. Enquanto outros que partilham o mesmo teto consigo estão a dormir, você está com insônia a sofrer à noite. Já aconteceu que os outros estão num sono profundo e você está com medo de trovoada. Você está ali porque não consegue dormir. Ou então você está enfrentando aquela luta que se chama paralisia noturna. Quando um feiticeiro te visita, começa a lutar consigo, te aperta pescoço, você só está sozinho, mas os outros não estão ali. Você precisa entender que isso não aconteceu só com você, mesmo Jesus. E Jesus fica angustiado, começa a chorar. Jesus vai beber.